Música Fala galera, Prof. Rei aqui mais uma vez e hoje, hoje uma aula muito especial, uma aula sobre inequações logarítmicas Nós vamos tentar entender como que se resolve uma inequação logarítmica Vamos sempre lembrar que a respeito do logaritmo, tu tem que entender a definição de log, tem que saber propriedades e mudança de base Porque em qualquer momento isso pode aparecer E hoje, além de tudo isso, tu também tem que lembrar da definição envolvendo as funções logarítmicas Porque isso vai fazer uma interferência enorme na hora de resolver uma inequação logarítmica Por quê? Observe aqui ao lado no nosso quadro Tem dois modelos de preto que estão gerando ideias diferentes Vamos lá, olha aqui, quando a gente encontra lá um logaritmo de alguma coisa em uma base A Para comparar, coloquei aqui um sinal de maior Lembre que poderia ser maior, maior igual, menor, tanto faz É uma desigualdade, ok? Então por isso que eu falo para comparar com o logaritmo de um x2 na base A De maneira prática e simples, é como se fosse uma exponencial Lembra como a gente fazia? Se as bases eram as mesmas, tu cortava Então olha aqui, logaritmo na base A Logaritmo na base A Sobrou x1 e x2 Como o sinal era maior, boquinha aberta, aprontada para lá Continuou e ficou do mesmo jeito Ah, professor, que maravilha! Já entendi então Cuidado! Por quê? Porque lá na função exponencial Assim como tu já viu, a função logarítmica tem o mesmo comportamento Como assim o mesmo comportamento? Que depende da base Quando a base for, e a base é esse Azinho aqui Um valor maior do que 1 Lembra? A gente tem o nosso comportamento de função crescente E quando a função é crescente Conforme o x aumenta, o y também aumenta Ou conforme o x diminui, o y também diminui Ou seja, eles têm os mesmos comportamentos Portanto, em toda função crescente Se começou a desigualdade apontada para um lado, ela vai terminar para o outro Olha que diferente aqui embaixo Aqui embaixo é a mesma expressão de preto Porém, ó, estava o maior, boca aberta, apontada para lá Agora ficou apontado para cá Porque é similar, ó Mesma base, cortou, cortou Vai comparar o x1 com o x2 Porém, fica x1 agora menor do que x2 Professor, por quê? Por causa da base Porque nesse caso, nós estaríamos trabalhando com uma base entre 0 e 1 Que gera o comportamento da nossa função decrescente Meu Deus, professor, eu não lembrava disso Então volta e olha a aula de função logarítmica por primeiro Para lembrar quando que o comportamento é crescente Ou quando que o comportamento é decrescente Se abriu essa aula por primeiro Sem ver a aula de função logarítmica Para a aula agora E volta por primeiro, na verdade A ver a aula de função logarítmica, tá bom? Entendido mais ou menos a ideia Vamos tentar fazer alguns exemplos Olha lá De maneira simples Claro que depois em prova o teu exercício vai complicar Daqui a pouco eu já complico É para a gente ter uma ideia inicial Pensa assim, logaritmo na base 2 Logaritmo na base 2 Maravilha, dá para cortar Dá para cortar Como a base é 2 2 é maior do que 1 Simplesmente repete E fica x maior do que 5 Sem muito estresse Sem muito fervo Sem nada demais Simplesmente assim Só não esqueça do conjunto solução Então conjunto solução x pertence aos reais Tal que o x passa a ser maior do que 5 Quer escrever do outro jeito? Conjunto solução Só maior significa que é aberto Aberto no 5 Ao mais infinito Pronto, matamos a charada Fácil, né? Bem tranquilo Olha o próximo ali agora Logaritmo de x Na base meio Para ser maior ou igual Que logaritmo de 5 Também na base meio É similar ao que está aqui Então a base é a mesma Cortou Cortou Sobrou o que para a gente? Sobrou o x Para comparar com o 5 Porém, olha a base A base é meio Quando a base é meio Um valor entre 0 e 1 Deriva de uma função decrescente Se a função é decrescente Tem que fazer o que? Tem que fazer a inversão Então vai ficar x menor ou igual a 5 Ah, professor Tranquilo Já entendi Então vou colocar o conjunto solução Conjunto solução x pertence aos reais Tal que x menor ou igual a 5 Errado? Tem que tomar um cuidado Não esqueça Que logaritmo Tem uma condição de existência Que condição de existência é essa mesmo? O nosso logaritmando Sempre maior do que 0 A nossa base Sempre maior do que 0 E diferente de 1 Então nesse caso De inequações logaritmicas Tu sempre tem que tomar o cuidado Qual o cuidado? Vou fazer de outra cor aqui Vou fazer de laranja para vocês aqui Tem que tomar esse cuidadinho aqui Esse x1 que está aqui Ele sempre tem que ser maior do que 0 Esse x2 que está aqui Sempre tem que ser maior do que 0 A nossa base Nesse caso Já está escrito que é maior do que 1 Mas não custa lembrar Ela sempre tem que também ser maior do que 0 E diferente de 1 São condições de existência do logaritmo Se vale aqui para cima Para baixo é a mesma coisa O x1 tem que ser maior do que 0 O x2 maior do que 0 E a nossa base Claro, já dei uma condição para ela aqui Mas não pode esquecer Ela deve ser sempre maior do que 0 E diferente de 1 Aí que tem que tomar cuidado Porque aqui o nosso x Ele tem que ser o que mesmo? Maior do que 0 Como a gente encontrou um valor maior do que 5 Não tem problema Agora pensa comigo Ele é menor ou igual a 5? Tem o x ali Ele pode ser o 5 Ele pode ser o 4 Ele pode ser o 3 Ele pode ser o 3,1 3,2 O 2 O 2,1 O 1,1 O 0,5 O 0,7 Porém ele pode ser 0? Não, não pode Está aqui Tem que ser maior do que 0 Ele pode ser menos 1 Pode ser menos 7 Pode ser menos 8 Não, não pode Então essa resposta está errada Por quê? Porque tem que analisar também A condição de existência Ou seja Esse teu x que está aqui Ele também deve ser menor do que 0 Então Opa, 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 opa Menor não, né? O professor, está louco? Está louco, professor? Olha aqui Ele tem que ser maior do que 0 Esse x tem que ser maior do que 0 Então como que fica a tua resposta? Ao mesmo tempo que esse x Ele pode ser menor ou igual a 5 Ele tem que ser maior do que 0 Então teu conjunto solução Passa a ser x pertencente aos reais De tal modo Que o x tem que ser um valor maior do que 0 E menor ou igual a 5 Ou se quiser colocar no outro conjunto solução Conjunto solução vai passar a ser Olha aqui, ó 0 aberto Até chegar no 5 Fechado Está aí a tua ideia Deu para compreender? Então cuidado É muito similar a uma inequação exponencial Por quê? Porque depende da base Porém aqui no logaritmo Nunca esqueça disso aqui, ó Também avaliar a condição de existência Do teu logaritmo Maior do que 0 O nosso logaritmando Professor, sempre o x maior que 0? Não O logaritmando é maior do que 0 Se aqui aparecer um x mais 1 O x mais 1 é maior do que 0 Se aqui aparecer um x quadrado Menos 5x mais 6 O x quadrado menos 5x mais 6 Deve ser maior do que 0 Perfeito? Fique esperto quanto a isso Vamos fazer uns exemplos diferentão aqui, ó Vamos lá Olha os dois próximos exemplos Devemos trabalhar Por que eu estou colocando esses dois exemplos? Porque na definição de inequações Tu trabalha desta maneira aqui, ó Comparando um log ao lado esquerdo Com um log ao lado direito Em relação à tua desigualdade Lembrando, pode ser maior Maior ou igual Menor, não importa Mas tu sempre compara dois logs Daí tu se depara na prova Com situações assim Meu Deus, professor Mas agora só tem um logaritmo O que eu faço? Uma saída É transformar esse número Em um log Beleza? Professor, como é que eu transformo Esse 3 num log? Como a base é 2 Tem que pensar Logaritmo de quanto Na base 2 Que daria 3 Então, 8 Logaritmo de 8 Na base 2 é 3 Mas talvez fique difícil Pensar dessa maneira Então tu faz o que? Tu resolve como se fosse Uma igualdade Lembra? Eleva e iguala E daí se eu quiser elevar E depois igualar Para poder fatorar O que é que tem? Foi o rei que ensinou E assim vai Olha aqui, ó Eleva e iguala Ou seja 2 elevado ao cubo Para comparar com o x Eu só te peço cuidado Com o detalhe Ao fazer esta maneira Sempre siga a ordem, ó Como o x vem primeiro Vai colocar o x aqui Daí o 2 elevado à terceira E mantém a tua ideia Como a base é maior do que 1 Vai manter a desigualdade Então, x maior do que 2 ao cubo Consequentemente, x maior do que 8 Não esqueça a condição de existência Que ele seja maior que 0 Ser maior que 8 já satisfaz isso Então, o nosso conjunto solução x pertence aos reais De tal modo Que o nosso x é maior do que 8 Quer escrever diferente? Conjunto solução Intervalo aberto no 8 E vai embora ao mais infinito Perfeito? Olha o próximo lá Mesma ideia Quer tentar fazer antes? Conseguiu? Olha aqui, ó Então, o que tu vai fazer? Do mesmo jeitão Eleva, iguala Só que vai manter a ordem Da tua situação Primeiro vem o x, ó Então, primeiro vem o x Pra daí fazer meio Elevado a menos 1 Sinal da desigualdade Tá aqui a nossa ideia Quando a base está entre 0 e 1 Deriva de uma função decrescente Faz a inversão Então, mesmo aparecendo Um único logaritmo ali Vale a mesma condição Era um sinal de menor Que tu fazia leitura Agora vai ficar um sinal de maior Tá bom? De novo, ó Base maior que 1 Mantém Base entre 0 e 1 Inverte a tua desigualdade Pronto, agora resolve a expressão Vai ficar lá Que o x vai ser maior Meio elevado a menos 1 Lembra? Inverte Então vai ficar x maior do que 2 Analisa a condição de existência Seu x tem que ser maior do que 0 Como aqui Um valor maior do que 2 Já é maior do que 0 A solução é perfeita Então fica x Pertencente aos reais Tal que x é maior do que 2 Quer escrever do outro jeitão? Conjunto solução A aberto no 2 Porque eu não coloquei sinal de igual a A Ao além Ao infinito Tá aí a tua resposta Então veja aqui A definição nos permite entender que inicialmente eu preciso ter um logaritmo para comparar com outro Mas nada impede que a prova coloque apenas um log Quem quiser, repito, transformar este número aqui em um logaritmo Vai dar a mesma resposta que tu vai trabalhar com esta ideia Mas de maneira simples, eleva e iguala Ótimo? Tranquilo? Vamos complicar um pouquinho? Para a gente finalizar Vou fazer um exemplo um pouco mais chato Que vai usar propriedade para a gente manipular Mas não deixa de ser uma equação logaritmo Tá bom? Vamos para frente lá Fazer mais um exercício Próximo exercício aí no quadro para a gente Vamos pensar o seguinte A gente já viu bastante coisa a respeito de logaritmo Opa, deixa eu melhorar aqui Não é sacanagem Eu não quero sacanear com vocês Então vamos deixar todas as vezes a base Tá bom? Professor, mas se tiver uma base diferente Se tiver base diferente Se tiver base diferente vai fazer mudança de base por primeiro Mas eu não vou trabalhar com coisa tão complicada aqui Se alguém quiser depois achar um exercício que envolva base diferente Tenta fazer, não consegue Envia para mim onde mesmo? Na estrada com os profs, muito bem E a gente faz, tá bom? Mas aqui vamos deixar tudo na mesa base para tentar facilitar a nossa vida O importante que eu quero que vocês entendam é o seguinte Um de cada lado a gente já entendeu Beleza? Quando tinha um só a gente já resolveu O professor agora tem três Ah, professor, faz assim, né? Corta, corta, corta Não O máximo que pode acontecer é um de cada lado Então o que tem que fazer? Propriedade operatória de logaritmo para começar a resolver Olha o que acontece aqui Vai ficar logaritmo de x mais 1 Que multiplica x menos 1 Tudo na base meio Se quiser deixar bonitinho aqui Vou deixar assim para evitar qualquer polêmica aí, tá bom? Mas então, lembra? Log de a vezes b b, b, b é log a, a, a mais log b, b, b É como se isso aqui fosse o nosso a lá da propriedade E isso aqui o nosso b Então, ó Log de a vezes b é igual a log de a mais b Aplicou propriedade para deixar na forma de um logaritmo só Tudo isso para ser maior ou igual a logaritmo de 8 na base meio Então, cuidado que não é uma aula de corte Eu não tenho que cortar aleatoriamente Eu estou comparando logaritmos na mesma base Esse que passa a ser o nosso objetivo Agora sim, ó Lado esquerdo log na base meio Log na base meio também Vai cortar para que a gente possa fazer o comparativo Aqui sobrou uma multiplicação Ó, esse vezes esse x quadrado Esse vezes esse menos x Esse vezes esse mais x Esse vezes esse menos 1 Se tu soubesse direto Isso é um produto notável, ó Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo Que esse meinho aqui vai sair fora E lá do outro lado vai sobrar o 8 Jamais esqueça Olha, a base que eu coloquei foi proposital A base é meio Significa que é uma função decrescente A gente deve inverter a desigualdade E vai ficar aqui Menor ou igual a 8 Então vamos continuar lá Vai ficar x quadrado Menos 1 Menor ou igual a 8 O professor caiu numa inequação do segundo grau Sim, tu já sabe fazer Lembra como faz? Compara com zero Então vai ficar x quadrado Esse 8 mais vem para cá Vai ficar menos 9 Menor ou igual a 0 E vai fazer o que mesmo? x quadrado menos 9 Igual a 0 E vai resolver Seja por Bhaskara Seja por som e produto Aqui dá para isolar, ó Vai ficar x quadrado igual a 9 Passa na forma de raiz Mais ou menos Opa Passa na forma de raiz Mais ou menos Raiz quadrada de 9 E o nosso x então fica sendo Mais ou menos 3 Ou seja Quer deixar anotadinho aqui, ó Teu x' vale 3 Teu x' vale menos 3 O que tu faz com isso mesmo? Tu joga na reta Lembra lá? Vou até fazer uma reta bonitinha aqui Vou usar a régua para a gente, ó Então vai jogar na reta E vai fazer o que mesmo? Vai estudar o sinal Lembra disso? Esse mais 3 e menos 3 São as raízes Então vou colocar aqui, ó Menos 3 E mais 3 Isso seriam as raízes Então o que a gente tem? Isto aqui É algo quadrático Função do segundo grau O gráfico é uma parábola Como o x quadrado aqui, ó Este valor aqui na frente dele É positivo A parábola tem concavidade Voltada para cima Então teu esboço gráfico Fica algo próximo disso aqui O que a gente tem mesmo? Que fazer o estudo do sinal Então anota os sinais lá Aqui, ó Para cima é positivo E aqui nesse intervalinho aqui Passa a ser negativo Vamos lá O que a gente precisa mesmo? A gente precisa de valores menores Ou iguais a zero Menor ou igual a zero Primeiro passo Vou pegar uma caneta de outra cor aqui Perdi minha caneta preta Achei minha caneta preta Está aqui, ó Menor ou igual Então, ó Bolinha fechada Por causa do sinal de igual Menor Está aqui, ó Menor que zero Menor que zero É a parte negativa Então passa a ser Esse intervalo aqui Professor, meio chatinho Mas já entendi Então o conjunto solução É do menos 3 até o mais 3 Errado Porque falta fazer o que mesmo? Analisar o que? Condição de existência Olha aqui, ó Tem que verificar a condição de existência para cá E a condição de existência para cá também Não esqueça disso Vou notar aqui, ó Condição de existência X mais 1 maior do que zero X maior do que? Menos 1 Depois o outro, ó X menos 1 Maior do que zero X maior do que? 1 Não esqueça disso Professor, mas como é que eu vou juntar tudo isso aí? Vamos colocar aqui, ó Vai sem régua mesmo Vou jogar aqui uma reta O X tem que ser maior do que menos 1 Só maior Então bolinha aberta Menos 1 aqui assim Bolinha aberta Vai embora para frente, ó Maior que menos 1 Depois, além disso O X tem que ser maior do que 1 Vamos jogar aqui embaixo Uma outra reta Ponto 1 aqui assim Bolinha aberta também Não sei se dá para enxergar bem aí Não sei nem se eu estou aparecendo Não estou nem fazendo a menor ideia se eu estou aparecendo Mas a minha voz acho que sai E a imagem também Então, e vai embora para lá Beleza? O que eu fiz? Eu anotei cada intervalo O intervalo da inequação E os intervalos das condições de existência Agora, é o mesmo X A resposta é uma só Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer a interseção Vamos pegar lá, ó O que tem de comum entre todos, ó A partir do 3 fechado aqui, ó Tudo isso aqui é comum, ó Tudo isso aqui é comum Até onde? Até chegar num aberto Esse pedacinho só tem aqui Esse pedacinho, se pensar aqui, ó Só tem no primeiro ainda Então, é só o que tem em comum Ou seja, da onde a onde foi a tua resposta Do 1 aberto ao 3 fechado Vamos colocar conjunto solução? Então, X pertence aos reais Tal que o X está entre o 1 aberto Sem sinal de igual Ao 3 fechado com sinal de igual Viu como que a prova pode dar uma pequena complicadinha? O que eu te peço é um detalhe muito grande Já anota outra resposta aí É o seguinte, ó A base aqui é meio Já pensou se tu esquece a definição inicial Veja quanto tempo a gente demora Para fazer uma questãozinha dessa É uma questão que na prova Leva um tempinho para fazer Porque tem que aplicar propriedade Vai cair numa equação do segundo grau Para resolver achar as raízes Para poder estudar o sinal E resolver a inequação E daí tu fez tudo isso Mas o único detalhe que tu erra às vezes É isso aqui, ó Não fez a inversão Daí, óbvio que tu vai destacar valores diferentes E a resposta vai dar diferente E com certeza, tu sabe que a tua própria sacana Vai ter no gabarito a resposta Para quem esquecer de fazer a inversão Tá bom? Muito cuidado com isso Só para fechar aqui Vamos colocar a solução do outro jeitão lá, ó Então o nosso intervalo é do 1 aberto A aberto no 1 Por isso para fora Até chegar ao 3 Fechado Maravilha? Tá aí? Se quiser tirar um print da tela Então Este é um exercício um pouco mais interessante E como é de praxe Não podia ser diferente Eu vou deixar aqui hoje para vocês Mais um desafio E vamos colocar ali ao ladinho O nosso desafio de Inequações logarítmicas Quero ver Vai responder aonde mesmo? Lá Como diz o professor Glebson Na estrada, conspro Na estrada Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Vamos escrever aqui O nosso desafio Eu quero que vocês resolvam a seguinte inequação Logaritmo Trouxe anotado aqui Logaritmo de x mais 3 Logaritmo de x mais 3 Menos Logaritmo de x mais Quanto eu coloquei ali? x mais 5 Logaritmo de x mais 5 Para ser Maior Para ser maior aqui Do que logaritmo de 2 Tá aí o nosso Desafio Da aula de Inequações logaritmicas Vá lá no nosso Instagram Manda um direct para mim Que eu ajudo Vou repetir Bastante gente mandando Quem está mandando Continue mandando E quem ainda não está mandando A resolução Manda que eu Ajudo vocês Beleza? Aonde mesmo? Na estrada com os profs Abraço Ótima semana Ótimo dia Ótima noite Ótimo tudo para vocês Falou Até a próxima Ótimo